Nesta última segunda-feira, um homem foi atropelado na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira, na Praça Cesário Alvim, centro de Caratinga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado para atender a uma ocorrência de atropelamento na localidade. Conforme Danilo Nogueira, o local do acidente foi resguardado pela polícia militar até a chegada da equipe. A vítima, um homem de 52 anos, estava caído ao solo, consciente e apresentando escoriações. Chegando ao local lá, a cena já estava resguardada pela polícia militar. A gente chegou, fez o nosso trabalho de praxe ali, que foi pegar a vítima, pranchar, colocar dentro da nossa viatura. E a gente, analisando ali a vítima, a gente percebeu que ela estava somente com escoriações nos membros inferiores e que achava um pouco de dor no membro superior esquerdo. E a vítima ali foi encaminhada para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora e seguiu ali sobre os cuidados médios. Muito bem. Está aí também a declaração do SAMU, a equipe que foi responsável pelo resgate da vítima. E pelas plataformas digitais, olha só, o internauta Flávio Laureano, ele trouxe uma mensagem, compartilhou uma mensagem com os internautas. Ele disse o seguinte, via de mão única e fui atravessar na faixa de pedestre, salientando que ser atropelado na faixa não é acidente provocado pelo pedestre e sim imprudência causada pelo motorista do veículo. Então, mensagem enviada pelo Flávio, a vítima deste acidente, que a gente compartilha com o público e também fazendo essas ressalvas em relação à reportagem e mais uma vez o atendimento realizado pela equipe do SAMU.